O dom da vidência. Os ciganos acreditam que Deus os colocou no mundo para praticar o dom da divulgação com a finalidade de ajudar seus semelhantes. Mas são as ciganas que mais exercem esse privilégio. Aos sete anos, elas aprendem a ler a sorte depois de mais de sete anos seguidos. Elas saem às ruas para atender as pessoas. Além da quiromancia ou leitura das mãos, as ciganas podem exercitar a vidência através de vários objetos como pedras, moedas, borra de café, copo d'água, bola de cristal, jogos de carteitar ou... As ciganas transmitem energia pelo olhar e recebem a mensagem das pessoas pelo olho místico que se encontra localizado no meio da testa e na palma da mão. Esse dom da divulgação não é usado somente para prever o futuro, como também para detectar algum problema. E é assim. Mesmo. Parece complexo, mas não é. Quem tem que nascer assim? Grupo Ciganos do Rio de Janeiro. Por um banda de ensinos e jogos. Axé!